Todos nós temos em casa vidros que ficam ali no canto e a gente procura reutilizá-los, né? Mas é tudo tão sem gracinha, né? Aquele vidrinho transparente ali, meio sem graça. Então por que não personalizar o teu vidro, o teu potinho, o pote de vidro, pra criar um objeto de decoração que você pode estar guardando coisas usando no banheiro, como eu faço, como eu tô mostrando na foto pra vocês, tá? É tão simples, basta você usar esmalte, tá? O esmalte que você tem em casa, que você usa pras tuas unhas. Como eu falei numa dica anterior, você utiliza o esmalte já vencido, o esmalte que você não gosta, tá? E você cria, tá? O desenho que você quer, você usa a tua criatividade pra fazer aquilo que você quiser, tá certo? Usando simplesmente esmalte, como é esse aí que eu tô mostrando pra vocês, que eu mesma criei. E você pode depois usá-los, né? Uma vez que estão prontos, eles secam muito rápido, é muito fácil de pintar, seca muito rápido, tá? Vocês dão quantas mãos vocês quiserem, porém o objetivo, lembrando-se sempre que o objetivo é criar um objeto que não seja, ele deve ser irregular, tá? Ele vai criar um efeito moderno, irregular. E depois você pode utilizar estes vidros pra guardar elástico pra cabelo, grampo, algodão, miudezas, né? Coisas que a gente tem no banheiro e que você pode guardar ali dentro, tá? Porque vai estar com a tampinha e você cria uma decoração pro teu banheiro, tudo colorido, bonito, do jeito que a gente gosta, né? Eu, pelo menos, adoro coisas coloridas. Então, eu crio os meus próprios vidros pra armazenar as minhas coisinhas no banheiro, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei nesses últimos dias, que são coisas tão facinhas de fazer, com coisas que nós temos em casa, com coisas simples que ninguém precisa gastar nada pra criar, né? E é tudo questão de usar a nossa criatividade e criar os teus próprios objetos personalizados, porque ninguém vai ter igual aquilo que você, né, que você criar. Isso é legal, ter coisas que somente nós temos, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de compartilhar esses vídeos, né, porque eu tenho certeza que eles vão ser úteis pra muitas pessoas, não só pra você que está me assistindo agora, tá? Assim como eles foram úteis pra mim, tenho certeza que serão úteis para todos. Obrigada por ter assistido. Não se esqueça. Beijo grande pra cada uma de vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal.